O que é a educação livre? Número 7, hoje é dia 22 de novembro, eu estou aqui em São Paulo, na Vila Madalena, em São Paulo, e eu estou com o meu convidado aqui, do meu ladinho, digitalmente, que é o Edgar hoje. O Edgar tem uma responsabilidade enorme, nós vamos contar essa história aqui sobre essa série de educação livre. Eu diria que ele é um dos culpados, ou um dos pais dessa história, porque a última vez que ele esteve aqui comigo no estúdio, ele me instigou demais, instigou a Eracema, instigou os nossos pensamentos aqui para variar, e a gente acabou decidindo fazer essa série para começar a discutir, e ele está aqui do meu lado. Você está bom, Edgar? Tudo bem com você, cara? Estou ótimo. Em primeiro lugar, você precisa dizer para a turma onde você está, cara. Cara, estou em um lugar muito ruim, estou meio triste, estou obrigado por estar aqui encarcerado nessa cidade horrorosa que é Paraty. A minha casa está aqui, o meu quarto está de frente para o mar, no centro histórico, consigo ver as ilhas aqui por um lado, quando a gente vira para o outro lado, você vê as montanhas, da Serra do Bocanha. É uma tristeza, assim. Sou vizinho da família real, vizinho do príncipe, eu olho aqui para ele, de vez em quando, ele está de frente para o quarto dele, esperando dar um tchauzinho para ele, mas nunca apareceu para dar um tchauzinho, só encontrei ele na rua. Nós estamos morrendo de pena de você aqui. Eu queria muito, mas queria muito meu estar em São Paulo. Se você soubesse o tempo que eu levei hoje para vir da Raposo Tavares, até aqui, a Vila Madalena, você ia estar louco para vir para São Paulo, louco, assim. Eu sempre lembro que cada um tem um trânsito que merece. Agora, você podia contar para a turma o que você está fazendo aí, né, cara? Cara, a gente está aqui na etapa final. A gente, há mais ou menos dois anos e meio atrás, a gente sonhou criar uma proposta, uma missão impossível, uma proposta utópica, né, um sonho insano, que é criar um mundo, que é criar um game. É como se fosse uma gincana, uma gincana global. Tem como meta mobilizar dois bilhões de pessoas nos próximos quatro anos para salvar o mundo de verdade. Então, a gente está aqui nessa etapa final do game. O game vai ser lançado agora de 21 de dezembro, né, mais fácil de entender como uma gincana global. E, basicamente, a gente convida, desafia crianças e jovens a treinar seus superpoderes, de mobilizar seus pais, seus vizinhos, seu bairro, para construir o bairro do sonho deles, né, o bairro que sempre sonharam, como sempre sonhou. Mas, através da internet, eles se conectam com outros jovens, com outras vizinhas do mundo inteiro, para inspirar uns aos outros as ações e fazer-se mobilizar. Basicamente, é chamar a criança, o jogador, para dizer que isso foi o poder de mobilizar o pai e a mãe, né? Pai, mãe, por favor, estamos jogando um jogo para salvar o mundo e a gente precisa plantar mil árvores em duas semanas. Ajuda, help, help, help. A gente não consegue dizer não, que vamos plantar árvores em qualquer lugar. Ou andar de carro, ou comer um dia por semana, um dia por semana não come carne, salvar a Amazônia, enfim. Aí vai, brócolis, mãe, brócolis, brócolis, brócolis. A mãe e a família inteira vai ter que comer brócolis. Genial, cara. Então, basicamente, isso que a gente está fazendo, e agora a gente reuniu, a gente escolheu o Paraty, por quê? Primeiro, que é um paraíso. Dois, que a gente, além de fazer essa loucura de um game de mobilizar 2 milhões de pessoas em 4 anos, a gente resolveu fazer isso sem dinheiro. Não vale usar dinheiro, tem que ser de grátis. Então, ninguém tem dinheiro no game, né? Todo mundo doa, então a gente, o mundo inteiro trabalhando pelo game, nos últimos 2 anos e meio. E agora, na etapa final, a gente resolveu reunir as pessoas chaves do mundo inteiro, internacionais, para poder completar o game. Garantir que a gente tivesse feito isso, cara a cara, para poder terminar o game bem. Por isso que a gente está aqui nesse paraíso, mas é aquela velha história, padecendo o paraíso. Porque a gente trabalha, tipo, 10, 12 horas por dia, e já vai dar uma voltinha no seu histórico. No nosso ver, pode. Também, né, cara? A ambição não é pequena, né, meu amigo? Não pode. Não é. Não é. O desafio requer, requer os adias semelhantes. É, exatamente. Agora, vou resgatar um pouco a nossa história aqui. Você esteve aqui comigo numa das séries que a gente faz, se não me engano, da do Melhor do Mundo X, do TED, do TEDx no Brasil. E eu contei uma história da minha filha, que estava com dificuldades na escola, e aí ela foi para uma preceptora, a Joyce, que esteve aqui no programa, no episódio passado. E a Joyce, brincando comigo, me instigou, virou, falou, Maurício, tua filha já está recuperada, está tudo certo. E agora eu perguntei para ela o que eu faço. E ela falou, ah, tira ela da escola, tira ela da escola, deixa ela vir para cá. E aí eu falei que eu não tinha coragem, né? E você, para piorar a situação, você chegou aqui no dia e falou, olha, Maurício, não fica tranquilo, mais ou menos isso. E você falou, não, não se preocupe, não fica com peso na consciência, mas você perdeu uma grande oportunidade. A sua filha também perdeu uma grande oportunidade. E disso disparou uma grande reflexão, uma discussão. Obviamente, eu estou questionando muito essa história da educação. Não, eu tenho outra filha, tenho uma filha mais nova. E aí a gente resolveu abrir essa discussão com pessoas que têm uma visão sobre educação não convencional, ou eventualmente fora da escola e tal. E foi assim que surgiu essa história. Culpa sua. De novo, você instigando as pessoas a pensarem sobre assuntos que elas nunca tocam, não gostam de tocar nas suas mentes e sentirem outras coisas. E agora você está aqui, meu, vamos falar sobre educação. E eu queria começar, talvez, resgatando um pouco da tua educação. Como é que foi a tua história de educação desde escola e, enfim, desde pequeno? Dá para resgatar um pouco isso? Oh, meu Deus, pergunta boa. Eu teria pedido a pauta antes. Cara, a primeira coisa que me vem, eu acho que a minha educação forte mesmo foi... Meu pai e minha mãe, eles tinham, desde que eu era criança, claro, eles tinham um costume esquisito, que não era comum para todo mundo, que era fazer viagens diferentes. Então, a gente ia para a fazenda de minha tia, fazenda de café, eu tinha os colonos que moravam lá e me deixavam ficar à vontade na fazenda. Mandar a cavalo, ir para o pasto, ir para o cafezal, ficar trabalhando com os colonos, com colonos italianos, ou ir para o litoral norte de São Paulo, aquela época que não tinha estrada, não tinha Rio Santos, pronto, então a gente pegava o carro, o corcel do meu pai, o corcel verde, o velhinho, pegava o corcel e entrava pela areia, lembra? O pessoal andava pela areia no litoral norte, tinha que atravessar o trecho de areia ou o estado de barro. Então, a gente tinha essa coisa de passar férias em lugares muito inusitados, ou tinha uma casa na serra de São Paulo, que era do lado de uma aldeia indígena, Guarani, que tem até lá hoje, barragem. Então, poder ficar solto e livre, no meio de tanta diversidade cultural e natural, a minha escola era floresta mesmo. É claro que, como um garoto de cidade, eu sou de Santos, São Paulo, eu tinha que ir para a cidade, ir para a escola, mas quando chegava férias, feriado, ou fim de semana que a gente ia para casa, ali eu estava em casa mesmo. Queria ir para a casa de montanha, a casa de praia, estava em casa mesmo. Então, a minha grande formação era um garoto meio introspectivo. Não podia dizer que eu era tímido. Eu era até bem simpático, saber me socializar bem, mas era muito prospectivo. O meu mundo interior era muito maior do que o mundo externo. Era muito mais interessante dentro da minha cabeça do que fora. Ou em livros também. Então, quando eu podia ir para esses lugares, eu vivia o que eu só podia viver em livros quando estava em casa. Então, uma boa parte da minha formação, acho mais que a educação, a minha formação foi aí. Foi poder viver lá fora e com pessoas com figuras humanas, e com figuras silvestres fantásticas. Os anos da minha melhor amiga era o Mário. Ninguém sabia disso. Eu não podia confessar isso aqui. O meu amigo era de verdade o Mário. Eu conversava com ele, é com ele que eu estava nos segredos. Ele conversava comigo. Eu pedia, inclusive, eu queria ir para a praia, eu fugia para a praia. Eu pedia que era onda, hoje eu queria pegar jacaré, porque estou meio triste, quero melhorar. Chegava lá, tinha onda. Mas eu falava, agora eu quero ficar com uma água mais molinha, porque eu tomei, preciso massagem. Chegava lá, agora eu estava bom de mim. Não precisa ser condicionamento na cabeça, mas estava certo. Mas essa foi uma grande formação. Seguramente a minha relação com a natureza, e de meus pais, meu pai e minha mãe, deixarem isso, eles chegavam, às vezes sumiam, ficavam o dia inteiro fora. Eles voltavam no dia seguinte, moleque, 10 anos, 11 anos, e eles voltavam, quando eu voltava, eles estavam com um cara normal, como se tivesse acontecido. Viam estar desesperados, mas fingiam que não. Isso era muito bom. Tive uma escola no primário, tinha uma escola no primário que foi chamada Escola Vila Rica, não existe mais. Era na vida da Conselheira Nébas, em Santos. Que era uma escola, eu ouvia falar quando era criança, que era uma escola experimental. Eu falei, não sei se fosse uma escola experimental. Para mim, era minha escola. E tinha horta, tinha jardim, tinha borboleta, e tinha aula de artes, então tinha gila, pintura. Uma aula de arte não é chegar lá pintos de coelhinho, de amarelo dentro das linhas. Você podia criar o que você fizesse. Como é que a dona Terezinha, que era a dona da escola na época, ainda seja viva, não sei se vai estar. Mas um beijo para ela, porque foi uma escola que me permitiu ser bastante livre também. Mas quando eu olho para trás, eu sei que minha mãe não sabe explicar, não sei porque era experimental. Mas eu sei que a gente estudava sólidos, com 8, 9 anos de idade, sabia o nome dos sólidos. E estudava sólidos, criando sólidos. E eu fui estudar isso depois, na 7, na 8ª série, quando eu fui para a escola em Antulgar. Daí a gente se familiarizava com muita coisa, e era muita possibilidade de crescimento. Às vezes não era muito comum, era meio favorecido na escola. Mas às vezes eu não estava muito afim de assistir aula, e eu podia ir para a sala de artes e fazer. Não era todo mundo fazer isso, não. Não sei se era a regra da escola, mas eu podia. Eu estava fazendo estátua, com escultura. A professora de arte me adorava, sempre tive talento para isso. Então, acho que essas duas coisas me moldaram bastante. As próximas escolas que eu estudei, eu era uma criança muito mais livre. E eu tinha... Me deu uma segurança, eu já tinha segurança de casa. Aí essa primeira escola, que foi o primário inteiro, até a 4ª série, me deu muito mais segurança. É uma escola particular, que ganhei bolsa lá, porque eu desenhava bem, desde molequinho. E a partir daí, fui ganhando bolsa em outras escolas, até o colegial. Então, eu acho que essas duas experiências, a natureza e essa primeira escola, Vila Rica, me deram a base da minha educação. Dali em diante, eu tirava nota rápido, eu fazia isso. Eu vou deixar o chás aqui nas Rápido, para depois ficar livre, sabe? Para poder estudar o que eu quiser estudar, fazer o que eu quiser fazer. E ela foi uma boa estratégia, porque os professores achavam que era CDF, aí me deixavam em paz, mas depois eu podia fazer o que eu quisesse. Rodrigo, a gente que acompanha um pouco o teu trabalho e as pessoas que tiveram a oportunidade de ver as suas apresentações, as do TEDx foram bárbaras, da Amazônia. Enfim, você tem um histórico interessante do TED em São Paulo, que tem características tuas que saltam os olhos de um jeito incrível. A tua capacidade de comunicação é um negócio absurdo. A tua capacidade de se conectar com uma massa de pessoas, individualmente, eu acho que isso deve ser uma loucura, mas na massa é impressionante como você consegue mobilizar as pessoas e transferir para elas uma experiência de verdade, porque essas apresentações que a gente tem visto tuas e as que foram de bastidor, então, nem se fala, aquelas que não foram filmadas e gravadas. essas coisas ficam muito latentes, a tua criatividade, tem várias coisas. Na tua opinião, nesse teu ciclo de formação, quais foram as características que você acha que mais se desenvolveram em você, que afloraram e viraram um negócio evidente para você? As características? Bom, seguramente uma bem forte vem do esporte. Eu sempre fiz muito esporte quando moleque e depois acabei jogando vôlei profissional. Acho que isso ali tem uma característica muito forte que o vôlei me deu, que eu reconheço, reconheci bem mais tarde. Mas é uma coisa de... Tem que ter a ver com empreendedorismo, uma coisa de gostar de desafios e ficar muito à vontade em desafios. Então, não tenho medo. É uma coisa muito grande, não me assusta. E eu gosto disso. Mas mais legal que isso que o vôlei deu, o vôlei é um jogo que você perde o tempo inteiro. Mesmo quando você está ganhando, você perde o tempo inteiro. Você perde um ponto importante, você toma uma paulada. Então, tem frustração. É céu e inferno o tempo inteiro. Então, foi criando uma têmpera. Acho que a maior parte de jogadores de vôlei, quem chegou no alto nível, principalmente, é muito latente isso. São pessoas diferenciadas. Provavelmente qualquer atleta de alto nível tem uma experiência diferenciada. Mas vôleibol achei especial. Joguei muitos outros esportes, mas vôleibol tinha essa coisa de você perder um ponto horroroso em um segundo. E você ter que... Você tem 30, meio segundo, 30 segundos para se concentrar, respirar e estar pronto, relaxado para o seu ponto. É uma situação jogada. Você não pode ficar lamentando o mundo. Você lamenta, cai o mundo, mas é um segundo. Literalmente, um segundo, você volta e concentra e você vai continuar jogando. Então, essa cara tem a respeito de poder lidar com frustrações muito bem e com equilíbrio, e de não desistir. O vôleibol seguramente me desenvolveu, me rapidou, me temperou essa qualidade. É essencial para o que eu faço hoje, o que eu tenho feito nos últimos 20 anos. A outra coisa que eu desenvolvi bastante foi seguramente esse amor pela natureza, esse ficar à vontade. Quando eu falo natureza, é ficar muito à vontade com a diversidade. Então, eu acabei de voltar, há um ano e meio já ou mais, acabei de uma volta ao mundo e ver que eu podia ficar em qualquer lugar, numa tribo, numa vila no meio do deserto indiano, numa tribo das montanhas do Vietnã, Nigéria, Nova Iorque, em qualquer lugar, ficar muito à vontade de conversar com qualquer pessoa, comer é muito à vontade de qualquer comida, quer dizer, quase qualquer comida, mas ficar muito à vontade. Então, isso, seguramente teve essa essa lapidação pela experiência que meus pais me deram de estar desde muito pequeno, próximo de muita gente, muito diferente, meus pais com aquela cara de tudo muito normal, porque criança fica imitando os pais, né? Você vê aquela coisa, aquela gente estranha que você não está acostumada a ver, e o que você faz? Você olha para o pai, olha para o pai, e vai ser aquela coisa assim. Se o pai e a mãe estão tranquilos, você fica tranquilo, né? Se o pai e a mãe ficam com aquela cara meio sem jeito, porque a criança é muito sensível para isso, você fica sem jeito, e inseguro também. E meus pais e minha mãe tinham uma cara de tranquilo que era impressionante. eles enganavam muito bem a gente. Parece que ele é um propósito, o que mais que o meu pai veja sempre diz, ele vai gostar. Essa foi uma segunda característica muito forte que eu tenho de ficar muito à vontade de conseguir comunicar muito bem com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar. Desde a criança muito pequenininha, até pessoas muito mais velhas, gente com muito poucos recursos financeiros, com muitos recursos financeiros, você fica à vontade em qualquer lugar. É uma parte. Alguns lugares que não ficam à vontade até hoje. O que mais que ela fez que ficou forte para mim? Acho que tem essa coisa do humor. O humor, eu acho que a pessoa fala muito por sempre quando eu dou palestra, meus sabados, eu uso muito humor. O humor vem, e é uma tirada rápida. Eu acho que eu tinha uma admiração tão grande por pessoas que eu conheci na minha vida, que eu tinha um humor, não um humor caldo, são tiradas muito rápidas, que você não sabe de onde vem. E eu tinha um amigo, eu tinha um amigo quando eu era pequeno, que eu tinha um Dada, e ele jogava vôlei assim. Era um malandro, um pilantra. E eu, na época, não ficava assim. Eu passo a falar assim, não vai se meter com gente que serve pilantra. Eu falei, ali era o teu pilantra, coitado, você não me ouve agora. Mas era uma coisa assim, sabe? Não era o cara que eu devia andar com ele. Mas a gente tinha uma... Olha, eu fiquei três anos amigo desse cara e eu desenvolvi uma tirada. Ele era tão rápido no humor, mas ele era muito sarcástico. Eu fiquei mais polido, mais elegante. Mas ele me deu muita tarimba de humor, de tiradas do nada. Ninguém, ninguém vencia ele. Ninguém. Técnico, adulto, criança. Ele tinha 16 anos, e era impressionante. Então, já tinha isso. Ele revelou em mim, desse garoto tímido, ele revelou esse monstro dentro de mim que vem vivendo esse humor. que é engraçado assim, vem das pessoas. Parece que eu sinto o teu pensamento e vou dentro de você. Até desculpa, aquela piada que eu fiz com você, com a tua filha, com a professora, é que não dá para segurar. Você perde o amigo, mas não perde a piada. Às vezes eu sei que vai doer, mas eu falo, não aguento. Cara, você... Nas vivências que a gente tem tido contigo, tem sido excepcional. É surpreendente o jeito que você consegue colocar as coisas e eu acho que é um talento, de fato, nato. Agora, eu queria trazer essa história para a escola. Você falou da sua vivência, dessa experimentação que você vive sempre, do suporte dos seus pais, da tranquilidade que você tem para se desenvolver. Como é que você vê a escola hoje, a educação? Se a gente pudesse destacar três pontos positivos, talvez três negativos, do modelo educacional que a gente vive nas escolas dos nossos filhos e tal. O que dá para você pensar de três positivos, três negativos que você acha que são relevantes na educação de hoje? Uau! Bom, primeiro é bom, eu sei que eu não sou educador, né? Estou aqui metendo o bedelho, sou observador, trabalho muito mais fora da escola, que eu escolhi fazer. Mas, bom, três positivos, eu pensei em alguns positivos logo de cara, quando você começou a falar, mas quase que não está acontecendo mais. Mas, enfim, uma é a sua estabilização. Você sair de casa, você tem um ambiente, por isso que eu ia falar, você tem um ambiente seguro para você estabilizar, já não dá para dizer mais aqui que a escola está assim, né? Pelo menos a maioria das escolas. Mas, eu acho que você poder sair de casa, sair da tua tribo, sair da tua vizinhança, e ver diferentes, pessoas diferentes que falam diferente, agem diferente, vestem diferente, isso é essencial. Então, é ir para a tribo. Então, isso é uma sociabilização em uma escala mais ampla. A escola, mesmo a escola ruim, hoje, tem esse potencial. Talvez, talvez não esteja oferecendo quando tem muita violência, quando tem muito bullying, mas tem esse potencial de você viver com a diferença. Tem que sair lá fora. Tem que entrar o mundo lá fora, sair em um lugar contido, não é totalmente o mundo lá fora. Isso é importante. A outra coisa é que a escola, que a chantagem, a escola, provavelmente, é a maior instituição do mundo, ela está em quase todos os lugares, quase todos os lugares de todos os países do mundo. Provavelmente, a maior instituição do mundo, não tem os cidades, não serve nem se deve ter, mas eles estão em todos os lugares e é uma unanimidade, todo mundo quer a escola para os filhos. A grande maioria, quer dizer, agora está mudando bastante, mas não sei se é mais a maioria ainda, vai mudar rápido. essa escola o pessoal não quer mais. Mas a escola é a unanimidade, todo mundo sonha, todos os pais analfabetos querem que o seu sejam para a escola, a maioria dos pais. Então, é um sonho coletivo, é uma invenção da unanimidade que faz sentido. Isso também eu acho positivo. Terceiro ponto. Posso ficar vivendo o terceiro ponto positivo? Tem problema, cara. É mais destacar o que vem na tua cabeça. Eu já volto. Tem, seguramente tem. Mas é que eu não vou pensar professores, eu penso em que eles estão sofrendo, que eles também, enfim, ainda preciso elaborar melhor porque eu não quero só falar por falar. Esses dois eu lembrei como grandes potenciais que a escola tem ou poderia ter. Está latente ali, ainda pode entregar. Os negativos, isso aí é tão, são tantos. Tentar não ser redundante. Tem uma coisa que a gente ainda tem essa fórmula que a gente fala da formação, formação de pessoas. E quando eu penso em formação, eu penso logo em forma. Eu não sei se a origem da palavra vem daí mesmo, mas quando eu penso em formação, é forma. Então a gente cria uma forma que aqueles seres individuais, únicos, nem tanto individuais, mas únicos, têm que se adaptar a um modelo rígido. Eu sempre fico me questionando, como eu não sou educador, nunca fui mergulhar a fundo, pesquisar isso, eu não tenho muita base científica ou pedagógica para ir mais longe nisso. Mas para mim sempre foi muito estranho, desde pequeno, como é que na idade em que eu tenho mais energia, na idade em que eu quero subir em aves, correr, pular no rio, atravessar a rua, provocar as pessoas, eu não sei, eu tenho muito mais energia, eu sou obrigado a ficar sentado pelo menos quatro horas, sentado em uma cadeira e quieto. Fica quieto, senta, concentra. eu não sei por que isso ainda continua. Eu imagino na minha época, ou na época dos meus pais, tinha uma questão de disciplina mesmo, tinha aquele medo de que se a criança não for disciplinada, como no exército, ela vai virar um ser terrível. mas agora já tem tantas experiências diferentes, tanta coisa já mudou a sociedade, pais, educação, material didático, livros, filmes, e a escola continua com aquele lugar de medo. Eu não entendo porque ainda a escola, em geral, a escola médica, estou dizendo, mesmo em países muito desenvolvidos, ainda continua esse lugar que a gente faz seres que biologicamente estão preparados para aprender por si mesmos, sozinhos, explorar, que foi o que eu fiz na minha infância, sem querer. a gente ainda força a classificar em fazer uma coisa que é antibiológica, antinatural, para aprender alguma coisa que não faz o menor sentido atualmente, muita coisa que não faz o menor sentido. Na minha época, eu já não fazia muita coisa, eu falei para o professor mas por que eu não sabia? Eu falei para o professor que eu fosse muito bom, mas eu não sabia explicar por que. Eu tenho outros professores que uma aluna me pergunta por que. Eu tenho que falar cala a boca e eu continuo. Então, não tenho tempo de explicar isso agora, explica semana que vem. Então, eu acho que o negativo é ainda uma fórmula muito antiga e que ela só serve, nem os professores querem isso mais, mas só serve um medo de perder o controle dos esquinas. Os professores já sabem, os alunos já sabem, a diretoria já sabe, a sociedade já sabe que não é esse ensino, não é essa escola, mas a sensação que eu tenho é que os professores só continuam fazendo desse jeito, as escolas continuam fazendo desse jeito porque eles têm medo de perder o controle sobre as crianças. Outra coisa negativa, eu não sei, vou falar agora para falar de Brasil, essa primeira parte que eu falei é de muitos lugares do mundo inteiro, os lugares que eu visitei, os cinco continentes, tem muito essa característica, a escola média do país. Mas a segunda coisa é, tem uma decisão, eu ia falar do governo, mas não é do governo, é assim, se a escola é tão importante para todos nós, para todos os cidadãos, para os pais, para as mães, por que a gente se envolve tão pouco? a gente sabe que é essencial, a gente sabe que é a cultura dos filhos, a gente tem pouco tempo, tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que botar comida na mesa, mas por que, assim, não é nem, não precisa nem ser na educação do filho, mas por que a instituição, escola, a gente se envolve tão pouco? Porque, acho que a educação é um desejo, é um projeto de país, assim, por que o Brasil, por que a gente aqui no Brasil não tem um sonho de país? Por que a gente não sonha isso? O povo não sonha isso? Nós, pessoas, sociedade. E pode fazer, o povo inteiro não dá, o povo inteiro está massacrado, mas a classe média poderia sonhar, assim, a gente tem tempo de sonhar e querer uma educação melhor para os filhos. Então, um projeto de país, muitos países pararam para pensar o seguinte, que país que a gente quer? Que futuro, que cidadão que a gente quer? Então, pensar um plano para uma educação para esse cidadão. A gente não pensa, a gente não se revolta, a gente não se organiza, não se revoltar, para mim, é até bom, mas a gente não se organiza, a gente não cria uma estratégia para isso, mesmo assim, nos nossos próprios filhos. E a gente quer o resultado que dá para uma educação que não é tão bom, um país que não tem projeto educacional, para o país do sonho que a gente tem. E não falta recursos para isso, não falta infraestrutura para isso. A gente tem prédios, tem boas escolas, tem espaço para isso. As escolas estão bem plantadas em muitos lugares, quase todos os lugares do país. Se você vai para uma periferia, você tem uma escola grande lá, o equipamento está lá. Mas porque a gente veste tão pouco nos professores, então, porque a gente vê tanto dinheiro indo para tantas outras fontes que não são essenciais para o país, a gente não pensa nisso nem agora que o país está na situação melhor. Eu acho uma questão negativa que não é na escola, é na escola, mas na escola é difícil, é a instituição e escola na cabeça do brasileiro. E eu, não adianta falar de políticos, a gente sabe que a velha estrutura não vai trazer isso. Eu sei, o parque dos princípios, é um outro sistema que alimenta uma outra coisa. Então, eu estou falando agora com os pais, com a gente, com classe média, classe média alta, classe alta já tem em seus colégios, que ensina muito bem, quando chega e não tem muito bem, já manda para fora do país. Então, eles estão muito bem, obrigado. Agora, até eles gostariam de ter uma escola diferente, até classe muito alta, sofre com a qualidade que a gente tem aqui e com a qualidade de sociedade que isso gera. Esse é o segundo ponto para mim que é gritante. Negativo, terceiro, eu acho que uma, é quase o primeiro que eu falei que é positivo, é um espaço que a sociabilidade poderia ser tão espetacular que uma nova geração pode se encontrar e sonhar coisas diferentes, experimentar coisas diferentes e até sonhar um futuro diferente e não pode porque as condições são tão ruins, a condição dos professores são tão ruins, a condição de segurança da escola, do que se fornece de experiência para os alunos é tão perigosa que eles têm que sobreviver dentro da escola, com gangues, com proteção, com bullying. Então, é um lugar que vira um terror. Ou você é muito forte, você ganha com o que você faz, ou o resto tenta achar um lado de ficar meio amigo para não ficar por último, e fica aquela categoria de últimos que vão ser, as minorias, que vão ser massacrados porque alguém tem que ser útil, alguém tem que apanhar. Então, é uma condição muito insalubre, é uma situação de quase guerra civil para as crianças que estão abençadas, os pais continuam mandando toda semana porque tem que ser, fingem que não está acontecendo nada e tem filhos que estão sendo aterrorizados lá dentro. Então, a gente também não conseguiu tomar atitude para isso, ou quando tomar atitude para ser polícia, eu acho que é triste. Isso está sendo uma instituição para a gente. É uma instituição em crianças que estão literalmente indo para o cárcere todos os dias. Se você entrar em uma escola está cheio de grade mesmo. As salas parecem celas. Então, são três pontos bem negativos. Não quero nem ir mais longe do que isso porque está triste. Você levantou um negócio aqui, Edgar, que eu achei interessante da gente explorar um pouco. Outro dia eu estava vendo alguns números sobre educação no Brasil. O Brasil investe, ou gasta, como queiram, algo em torno de 9% do PIB em educação. E a divisão é muito interessante porque mais ou menos metade disso, entre 4% e 5%, é dinheiro do governo, que o governo investe diretamente na educação. A educação básica basicamente é mais de 90%, acho que quase 90% é pública. E educação superior, um pedaço pequeno, é pública. E o governo investe aí 4% a 5% do PIB. E isso sai, obviamente, do bolso esquerdo de todos nós, que é o bolso do imposto que cada um paga e que é reinvestido no governo na educação. E a outra metade, entre 4% e 5% também, é dinheiro particular. A gente tira do bolso direito para pagar a escola de inglês do filho, para pagar coisas complementares eventualmente. E quem tem filho em escola particular, a escola em si. 9% de PIB é muita grana, cara. Se a gente somar, acho que investimento em telecomunicações e talvez em energia, não dá 9% do PIB. É muita grana. E metade dessa grana está na mão do governo, gerindo, e metade dessa grana está na mão de cada um de nós, está na sociedade em si. Então, na hora que você fala que a sociedade não participa desse processo, ela não participa nem do lado que ela diretamente paga a conta, quanto mais indiretamente. Está certo? É só a gente olhar aqui na Vila Madalena, tem um monte de escolas públicas e eu acho que boa parte de quem reside aqui pode ser o filho nas escolas particulares. Está certo? E aí você se distancia dessa realidade. Considerando isso, essa situação, você acredita que é possível fazer uma educação diferente que não passe por esses meandros tradicionais que consomem 9% do nosso PIB? Eu falei que eu ia judiar de você hoje aqui. Seguramente, acredito e já tem que... É, estou vendo que você vai pegando pesado assim. É, porque... Cadê os educadores, por favor? É o seu debate. Não, eu... Eu quero te instigar, porque eu sei que você tem uma experiência muito interessante, apesar de ser educador, e aqui não é um fórum para educadores, na verdade, o nosso fórum é de educação livre, quer dizer, participa quem tem modelos inovadores, então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, o que dá para fazer diferente na educação, saindo desse... trilho tradicional aí? Tem muitas experiências, graças a Deus, tem muitas, muitas experiências, muito boas, e, na verdade, o Brasil até é um país de ponta nisso, assim. Tem muitos educadores muito famosos, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre eles, mas que criaram sistemas de ensino que são... que só foram recriados internacionalmente lá fora, que eram muito famosos lá fora, mas já foram criados aqui antes no Brasil, algumas experiências muito fortes que depois foram anuladas, coisas, né? Agora, o que eu gosto muito é de alguns sistemas, assim, eu acho que tem aquela... o famoso ditado africano que fala que é preciso uma vila inteira, né, para educar uma criança, uma tribo inteira, uma aldeia inteira para educar uma criança, não serve seu pai ou a mãe ou a professora. E é mais que verdade, eu acredito muito em comunidades educadoras, comunidades em que todo mundo aprende. Então, educar, formar, educar ou fornecer experiências ricas, vivenciais para as crianças é papel de uma sociedade inteira, de um bairro inteiro. Então, essas escolas servem bastante, né? Tem a experiência do Tião Rocha, né, que é lá em Friburgo, né? Tem experiências do professor Pacheco, que é da Escola da Ponte de Portugal e está aqui no Brasil agora investindo bastante no sistema educacional no Brasil, no sistema da educação no Brasil, tem uma experiência forte, eu acho que é em Bu, não é em Bu, não, eu esqueci qual é a cidade, mas é a escola circo, linda, que só pegaram todo mundo que as escolas, nenhuma escola queria, sabe que as crianças assim, terríveis, que foram expulsas de uma escola para outra, não estava mais em escola, todas essas crianças e elas rapidamente aprenderam a ler, se organizar, sabe, elas aprendem por si mesmas, então é uma experiência muito, é uma experiência para você fazer, eu sei que eu tenho muito aqui para perguntar a história, eu vou testar muito bem, tem experiências mais radicais, tem experiências também para pessoas mais velhas, a gente mesmo, os tutuelos, né, tem experiências de guerreiros sem armas, né, o jogo oásis, né, que são experiências de formação que aporram na habilidade que nós temos natural de aprender e criar ambientes estimulantes para você aprender, então não são ambientes que a gente ensina, mas são ambientes que você aprende, né, e tem gente que vai se chamar de ensinagem, né, ensino e aprendizagem juntos, que estimula bastante, então tem espaço para o professor também. Essas experiências em que você, em que a vida, né, a realidade, a cidade, o bairro, né, a cozinha oferece, é impressionante, né, escolas muito, muito caras, muito radicais, assim, elas têm essa radicagem de raiz, né, nas hectáreas, elas têm experiências vivas, as crianças podem fazer arco, podem pintar com as mãos, podem caminhar na floresta, podem cozinhar, né, então tem muitas experiências que eu apostaria mais nessa linha de, eu aposto e gosto muito, aquela, essas experiências de escolas, né, de centros educacionais que oferecem para você excelentes experiências, oportunidades de experiências, e se for de quebra, excelentes oportunidades de uma boa tribo, de um bom grupo, de uma sala que se cuida, que se gosta, que se respeita, que se protege, aí sim tem uma oportunidade de aprendizagem desde a tua escola, desde aqueles dos amigos, né, mas pense assim, você quer a coragem minha e comenta lá, que a escola que você quer para falar, você está doente, não vai voa, né, mas você está doente, não vai voa, eu tenho que viajar, não, eu não vou viajar para a escola, imagina esse tipo de lugar, então tem várias experiências assim, eu gosto, eu gosto muito dessas pedagogias que percebem que o ser humano é um ser, o ser humano, a criança, é um ser que aprende, a gente naturalmente quer, é curioso, desde que eu não esteja com medo, não esteja com risco de vida, não esteja protegido, seguro, eu vou querer compartilhar também, vou aprender, e é natural também eu querer compartilhar e contar para o outro o que eu fiz, mostrar para o outro aquele lado que eu subia, aquele pássaro que eu via, aquele campo que eu aprendi, então as coisas que eu mais curto são de comunidades, uma, experiências fortes, de você ter contato com a natureza, com as pessoas, com a diversidade, com materiais, objetos, aprendizagens, e escolher isso, e te, e com os seus prazeres, que ajudam você a se descobrir, e dois, uma, que te oferece uma comunidade em torno de você, que celebra essa aprendizagem com você, acho que três, que é essencial para hoje em dia, é saber, assim, num mundo que muda tão rápido, sabe, já tem, assim, essas propagandas que a gente vê aqui, e as profissões que mais pagam agora, não existiam há dez anos atrás, né, há dez anos atrás, não existiam as profissões que pagam mais, e a cada ano surgem mais profissões que pagam muito bem, novos nomes, então, antes de você stopa ser engenheiro, advogado, você queria ser rico em engenheiro, advogado e médico, agora você tem que fazer uma pancada de outras coisas que nem tinha nome, né, e tem espaço, então, no mundo está mudando, claro, a gente ainda precisa ser médico ainda bem, precisa ser engenheiro ainda bem, precisa ser advogado ainda bem, não sei se ainda bem, estou brincando, tem muitos amigos muito bons advogados. Obrigado. Perdão, Roberto Cretas, tudo bem. Mas, como é que a gente forma, como é que a gente educa um ser humano vai ter esse mundo de transição? O que é essencial? Será que trigonometria é essencial? Será que análise de sintaxe é essencial? Os educadores vão querer matar. Mas, o que é essencial para esse ser se desenvolver plenamente e contribuir plenamente para o mundo que a gente está, para os desafios que a gente tem hoje? Então, a gente precisa treinar esse cara a se virar, a aprender, a ONU já escreveu isso, aprender, aprender. E eu acho que agora a gente precisa ter o contrário que o Pacheco diz que precisa aprender a desaprender. E ele vai longe e fala que o professor precisa aprender a desaparecer. Eu acho que é meio isso, assim. Quase que uma educação, uma formação que é que nem a gente ensina a nossa filha a andar de bicicleta, né? Você vai ensinando, vai pedrando, você bota a mãozinha no selinho, né? Agora tem rodinha, mas vamos pensar no nosso tempo. Tem pessoal, o pai se grava no selinho, fica segurando, e ele morre lá, e tem que largar, né? Ele tem que ir. Se você largar, o filho grita, solta, ele quer ir, tá pronto pra ir. Vai se catelar, mas tá pronto pra ir. Então, eu acho que uma educação que sirva à vida. E isso é basicamente isso, uma boa experiência, uma boa oportunidade de experimentar, não é dar experiência, dar um campo de experimentar, um campo de experiência e deixa ela ir escolher. E observa, e apoia, e esteja presente como educador, tá na vontade de perguntar, professor, pai, tia, né? O que é isso? Aí você joga ela de novo, vai lá experimentar, experimenta de novo, não quero dar minha resposta. Dois, uma tribo segura, um ambiente seguro e criativo, dois, uma tribo segura, grupos de crianças que eu gosto de estar junto, que me apoiam, apoio elas, que eu vou dar essa minha vida, essa experiência social, comunitária. Acho que é isso. Cara, você resgatou uma imagem na minha cabeça, a Beatriz, minha filha, tem nove anos agora, mas quando ela era um pouco mais nova, eu vivi essa experiência de ensinar ela a andar de bicicleta. Old school, né? Foi exatamente assim, sem rodinha, segurando no cilindro, atrás, até ela falar, solta, e aí você solta, ela cai 50 vezes, mas enfim, você está até, ela amando tudo certo, e depois chega uma hora que anda, isso me traz uma imagem fantástica que você está me resgatando, que é um pouco do processo de experimentação mesmo, que você conheceu também durante a sua vida, como você descreveu, porque se você pensar o andar de bicicleta, ele começa com o andar assistido, a mão do pai no cilindro, segurando o filho e dando algumas dicas, mas quem está andando ali é o seu filho, é a criança, está certo? Ela está experimentando ali o tempo todo a sensação daquele veículo. Uma outra coisa que me chama muita atenção também é como ela vai se desenvolvendo rápido, porque o andar de bicicleta é um negócio que se aprende em uma velocidade tão grande, mas tão grande, basta você intensificar a experimentação, né? Quanto mais a pessoa experimenta ali, mais rápido é. É impressionante como vira uma chave da criança e de repente ela está completa ali, com equilíbrio, impressionante, experimentando. Ninguém vai dar uma aula de como é que anda de bicicleta, está certo? Ninguém vai lá num quadro, desenha bicicleta, não tem essa história, está certo? Essa mulher o moleque senta ali e experimenta de ponta a ponta, né? Uma outra coisa que me chama atenção também, é uma imagem que quando você estava falando me veio, é que andar de bicicleta, o cara não fica pensando no futuro, né? Ele não está olhando o futuro, ele está vivenciando uma realidade muito presente e ele está preocupado com o próximo metro que ele vai andar, porque se tiver um buraco na frente, ele cai, entendeu? Ele não está pensando no próximo quilômetro, ele está pensando nos próximos centímetros, né? Então, é uma noção de realidade presente, de vivência absolutamente presente, né? Cara, se você pensar bem, essa experiência que normalmente se propicia num espaço que é fora da escola, porque eu nunca vi nenhuma escola ensinar a criança a andar de bicicleta, isso é um negócio que você faz na rua, num parque, está muito ligado à experimentação que os pais podem propiciar ou os amigos para as crianças, né? E eu olho a escola e falo, pô, cara, a escola seria um espaço fantástico para viver essas coisas, porque, como você mesmo disse, pode ser um espaço protegido, pode ser um espaço coletivo, onde as pessoas estão experimentando coisas juntas, né? De diversidade grande. Então, a escola tinha tudo para ser isso, mas, na hora que a gente vê a realidade, você falou da bicicleta, mas eu falo do celular, por exemplo, celular é um objeto inevitável na vida das pessoas, imagino eu no dia de hoje, poucos conseguem viver sem esse negócio, mas, se você pega, por exemplo, as escolas em São Paulo públicas, é proibido, por lei, levar o celular para a escola, usar o celular na escola, e daí você, de fato, bloqueia um espaço de aprendizagem, é onde o cara está exatamente num espaço, numa idade, é onde ali ele devia estar aprendendo a se socializar com aquele instrumento, né? E aí, é lógico, se você, se você entra nessa postura de o celular atrapalha a aula, né? Você também está bloqueando a possibilidade daquele lugar ensinar o cara a se socializar com o equipamento daquele, tá certo? E é uma aberração, porque, pô, se a escola é um lugar onde as pessoas deveriam aprender a se socializar, aprender o valor que ela tem para a sociedade, aprender coisas que ela pudesse aplicar na sociedade, me parece muito contramão, né? É paradoxal, porque é um lugar que está se bloqueando e se fechando e, ao mesmo tempo, é um lugar cheio de potencial para você fazer essas coisas acontecerem, né? Como é que a gente rompe esse ciclo, cara? Você tem uma, sei lá, eu acho, você estava falando isso, eu estou pensando, estou me colocando aqui no lugar do professor, né? A escola pública que não consegue ter a atenção a nível de qualidade bom, tem muitas escolas públicas que têm uma qualidade enorme que a gente não está falando sobre elas, eu tenho até medo quando estou falando de escola pública, pública, mesmo há muitas particulares, a qualidade de ensino não são nada boas, eu tenho medo de estar, não de já estar generalizando, eu tenho medo de quem está fazendo muito bem, de quem está muito bem e ficar preocupado com isso. Então, eu estou colocando as escolas que a gente vê que estão muito maltratadas, é o que eu vou falar aqui agora. Elas estão, elas têm, quanto mais elas vão perdendo controle, quanto menos interessantes elas são para os alunos, elas têm que ampliar o nível de controle, porque é um lugar tão horroroso, tão frustrante, uma realidade tão ruim, que todo mundo está frustrado, a diretora fica frustrada, os professores ficam frustrados, os funcionários ficam frustrados, e é uma prisão, é terrível. Então, quanto mais a gente pede controle, é aquele pai que pede controle vai gritando mais, vai falando mais alto, vai proibindo mais coisas, vai virando um terror na casa, no ambiente. A escola está nesse lugar, assim, porque primeiro os professores não são pais dos alunos, os pais acabaram delegando a educação para a escola, a educação moral para a escola, que não é esse lugar, nunca se propôs a isso, para desculpas que não tem tempo, eu estou pagando, eu estou investindo, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, desculpa não, com a realidade que não tem tempo, mas o professor não pode educar a criança a falar baixo, não deveria ser ele, mas não é a nossa sociedade. Então, a questão lá é uma pressão gigante, assim, você tem que criar mais exército. Então, qualquer situação, qualquer aparelho, qualquer possibilidade que faz a gente perder um controle, o celular seguramente é um desses para ele, porque o aluno pode literalmente fazer o seguinte, ligar o celular e ignorar o professor, né? Imagina o terror, você está vendo, a aula se esforçando, se matando, e o cara te ignora totalmente porque a aula é um terror mesmo. A pessoa sabe que é um terror, mas aí bota o terror na lua para, pelo menos, todo mundo continuar fingindo no palco, né? Eu finge que eu estou ensinando, você finge que está aprendendo, a gente faz aqui o cerimonial, só que o jovem não tem essa energia toda, essa paciência, essa formação toda para ficar quatro horas fingindo de não viver. Então, acho que o celular entra nesse contexto, o celular nessas escolas entra nesse contexto, por isso que eles têm que proibir, porque senão eles enlouquecem. Mas já estão enlouquecendo, já estão perdendo a gente que tem nível de poder de professores, o problema psicológico dos professores é gigante, né? A gente tirando a licença, é muita tensão durante muito tempo, durante muitas aulas. Então, a gente tem que explicar isso nesse contexto. Então, quando eu penso nesse contexto, e como é que a gente faz para reverter isso, aí que eu volto para a situação que eu te falei. A sociedade, os pais, a família tem que voltar para a escola. tem uma pressão gigante lá dentro que quem está lá dentro não aguenta. Sabe, quando as pessoas da nossa família, seu irmão, as esposas estão brigando, os filhos nossos são terríveis, o que os outros irmãos fazem? Vão lá visitar, você tem que entrar lá e ajudar, porque se a família não dá conta por ela mesma, tem que ter pessoas de fora para cada um pegar mais um pedacinho da pressão e reequilibrar, reharmonizar. Ou se tua esposa está sofrendo, a nenê está chorando, ela está quase desesperada, agora é a tua vez de levantar e cuidar do nenê, porque você sabe que ela vai pipar se você não for. Eu acho que os professores estão vivendo uma situação, eu acho não, eu observo, eu trabalhei com eles muitos anos, com treinamento com eles, eles estão vendo uma situação de uma mãe que acorda, uma mãe de um bebê pequeno que não consegue dormir duas horas seguidas durante o dia. Se o pai está fingindo que é papel da mãe, ele está trabalhando que é coisa de mulher, ele vai ficar, mas a mulher tem que correr sérios riscos de enlouquecer, de pipar, ou descontar na criança. E nós, os professores já estão até descontando nas crianças. A sociedade tem que voltar para lá. E a gente tem várias experiências de sociedades que, para mim, é a única saída. e o Ministério vai considerar muito melhor os professores e eles vão ter mais formação. O sistema está meio colapsado. Então, a gente precisa ir para lá, entrar na escola, ajudar, a escola da comunidade, a escola da família, os pais abrindo para poder dar workshops. Então, começar a limpar energeticamente, equilibrar, harmonizar energeticamente é aquele lugar que hoje em dia é uma prisão. A gente tem febens em cada bairro, literalmente com grades e celas e cadeiras com barras do lado que você não tem que mexer muito. E tem que desopilar porque está ruim para todos eles. O professor é uma mãe traumatizada. A gente precisa entrar lá e salvar. Quando entrar e desopilar isso, as pessoas perceberem que as crianças não são os demônios, que se der atividades boas para elas, elas sabem se comportar e vão querer se comportar. Se oferecer para elas que elas estão precisando para ser vivas, para estarem vivas, para manifestar a vida, só isso. Estão explodindo porque a gente não deixa elas manifestarem a vida. Não é porque a gente não deixa só chutar a cadeira, mas o professor lá dentro tem que ter que se liberar, eles vão chutar as cadeiras e chutam, porque é tanta pressão. Então, a gente precisa sair, precisa entrar muita gente, equilibrar essa energia, desopilar essa pressão e criar outros rituais, outras formas de celebrar a escola lá dentro. E tem escola pública que não é um problema. A escola da família é um problema, a escola da família de São Paulo que é um programa gigante, maravilhoso, que eu tive a oportunidade de participar na formação de professores, mostrou isso, o nível de violência da escola caiu esquentaradamente. Se você der um Google aí, talvez você ache, porque é uma escola da família. E ainda funciona para empate. Chegou quase para a escola do estado de São Paulo, há meio de cinco, sete anos atrás. Nós vivemos junto um episódio que é inesquecível e sempre que eu puder trazer para cá, eu vou trazer, porque ele é quase, foi quase um crime não ter filmado essa história, que foi durante a sua apresentação no TED em São Paulo, que foi uma busca de talentos que o TED realizou globalmente, e que o Edgar, foram 14 cidades no mundo e São Paulo foi uma delas, aqui na Vila Madalena, e o Edgar estava, foi uma dessas apresentações que ele deve estar por aqui. Eu acho a tua, o Edgar Gouveia João, está aqui. Quem quiser assistir, é só entrar no site do TED, buscar talentsearch, talentsearch.ted.com, vai achar o Edgar aqui na apresentação. Mas o que eu quero resgatar desse pedaço é o que não foi filmado, porque o que aconteceu nesse dia foi um dia absolutamente problemático no evento, porque tiveram quatro, cinco quedas de luz, um evento internacional, com transmissão internacional, todo em inglês, uma expectativa enorme em cima disso. Tiveram vários problemas lá e tinha tudo para ser uma coisa extremamente chata e frustrante para todo mundo que estava lá. E, em um determinado momento, você, por livre e espontânea, a loucura, você, numa dessas quedas de luz, você simplesmente foi para o palco e começou a brincar com o público, improvisar coisas, você fez um jogo ali com o público e, de repente, aquilo que estava muito chato, muito frustrante e tinha tudo para ser um momento de péssima experiência, viveu um momento de experiência impagável, muito alegre, muito interativo, muito divertido. E eu tenho certeza que as pessoas que viveram esse momento saíram de lá muito mais marcadas por isso, com experiências como a que você propiciou e outras pessoas que estavam lá também, do que, propriamente, as quedas de luz e outras coisas mais. Acho que a queda de luz deu um cenário para essas coisas acontecerem. Com base nessa experiência, você acha que a gente poderia ter uma educação mais divertida, mais lúdica, que realmente pudesse fazer com que o cara falasse assim, não, final de semana, que pena esse final de semana, está louco para voltar para a minha escola, minha sala de aula, meus colegas, meus professores. Você acredita mesmo que dá para fazer isso, cara? Dá, dá, que legal você falar disso. Dá, eu faço parte de alguns coletivos, não vários, alguns coletivos. e tem um que é a organização Projeto e Cooperação que foi que tive a oportunidade de ser introduzido há uns 15 anos atrás para os jogos cooperativos, né? Você procurar Projeto e Cooperação que você vai ver aí no mesmo lugar, tem vários jogos cooperativos que exatamente são experiências de aprendizagem através da cooperação e do jogo, da brincadeira, né? Como é que a gente pode crescer muito, né? E é um jogo, a brincadeira que não é competitivo, né? Não é contra o outro, mas com o outro. O nível de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizagem de quem participa das experiências, crianças e adultos, é impactante. Eu trabalho com isso, mas até hoje eu fico assim, fico encantado o público, fico encantado a gente, né? O tempo inteiro. É impressionante o poder, você viu lá, né? O poder que o jogo tem de libertar a gente, né? Para ser o que a gente veio para ser, para ser o melhor, a melhor versão de nós mesmos, a melhor versão de si mesmo. Inclusive, o jogo que eu falei para vocês, o Play the Call, que é o jogo dos dois grandes pessoas, é voltado exatamente para isso. Acho que isso é uma forma de educação, aliás, antes de falar essa história, isso foi uma formação forte para mim também de criança, mas para as gincanas. Hoje em dia quase a gente não tem mais gincanas como essa, tem poucas cidades, Paraty, a cidade que a gente educou, ainda tem uma gincana que é municipal, eu ouvi falar que Vacaria, no Rio Grande do Sul, também tem uma gincana que para a cidade inteira. Eu gosto desse tipo de gincana que tinha antiguamente que a cidade inteira parava para brincar de missões impossíveis. E a cidade inteira, adultos, idosos, crianças, moradores de rua, dividiam em times gigantes, iam brincar de missões impossíveis. Então, sei lá, você tem duas horas para trazer dez medalhas olímpicas. E aquela cidade pequena do interior que não tem medalhas olímpicas, mas começa aqui, até naquela época que não tinha nem celular, não tinha Google, eles tinham que correr e pensar, lembrar no jornal que viram, pesquisar e correr até a cidade. E só porque é uma gincana, o cara dava medalha mesmo, confiava na medalha sem seguro, ele sabia que gincana era uma coisa assim possível, ele tinha que ajudar as pessoas na gincana. Então, virava uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade empreendedora. Isso me deu uma base muito forte para tudo que eu faço. Acho que o Asas sai muito daí, com a experiência no Elos, no Instituto Elos, mas o Play the Call é exatamente isso, essa fé que eu tenho que eu brincar, as regras do jogo tem que ser fast, free, fun, rápido, divertido e fácil. Então, quando você faz isso, mas convida as pessoas para uma brincadeira, o nível de criatividade, o nível de entrega, o nível de cooperação, natural, você não perde o país, olha, sejam cooperativos, olha, cuida do seu amiguinho, olha, oferece as coisas que você tem. Não, você fala gincana, só naturalmente sabe o que fazer. Então, todo mundo vir empreendedor, ou, sei lá, carnaval, o que é isso que faz com que as populações tidas como as mais miseráveis, mais pobres, conseguem construir o maior carnaval do mundo, o maior espetáculo, de luxo, o maior espetáculo qualquer, o espetáculo de luxo, de brilho, né? Então, como é que aquele povo conseguia, e era assim, super organizado, era música, sempre enredo, dança, performance, essa escultura, o que é isso? Então, o que é que faz, qualidade tem nesse lugar, nessa entidade chamada carnaval, qualidade tem nesse convite, nessa atração, que faz com que as pessoas veem o melhor de si um ano inteiro, e produz o melhor espetáculo do mundo. Agora, tudo bem, você tem mesmo bastante dinheiro de bicheiro, ou também dinheiro de ambatur, mas antes era só eles mesmos, como é que se produzia aquilo, que sempre foi o melhor espetáculo do mundo? Então, eu acho assim, o que é isso, que apesar de não serem formados, até não ter um curso espetacular de grandes universidades, as pessoas sabem ser muito bem empreendedoras do nada, sabem fazer comissões impossíveis do nada. Eu acho que a gente precisa resgatar e propiciar esse espaço novamente, espaço em que o ser humano já é genial, espaço em que o ser humano já é cooperativo, solidário, carinhoso, cuidadoso, a gente sabe ser isso. O tipo, que qualidade de ambiente a gente precisa para poder expressar esse dom natural que a gente tem. A gente não sabe ser violento, a gente não sabe ser egoísta e a gente é bem treinado para isso. A sociedade treina, nossas escolas treinam a gente para isso. Alguém tem que ser útil, alguém tem que perder, tem que tirar as melhores notas, só entra que a gente tem que tirar as melhores notas, então corra, passe o seu amiguinho porque não tem lugar para todo mundo. Que história é essa que não tem lugar para todo mundo? E se a gente pudesse viver num mundo ou criar um sistema em que todo mundo pode vencer? E para quem quiser saber mais sobre isso, vai pesquisar o projeto de cooperação, jogos cooperativos, várias organizações que fazem isso. Tem muitos textos sobre isso. Tem que criar um mundo em que todo mundo pode vencer. Nossa visão de realidade, nossa atitude frente à realidade, frente ao outro, muda a razão de uma hora para a outra. Então, você está certo, assim como você viu lá naquele TED, as pessoas eram totalmente frustradas, as pessoas estavam nervosas e tensas, você lá tendo que virar com som, o pessoal da produção enlouquecido saber se ia queimar o que era um inferno. O pessoal do TED dos Estados Unidos estava desesperado porque ele foi para cá passando o vexame. Eu não queria nem estar na pele dos organizadores e de repente vai um doido lá no palco e faz as pessoas passarem do horror para se divertir muito e dar em graça a Deus que não tinha luz. Então, que poderes que o brincar tem? Tirar nós de um inferno interno que a gente reproduz externamente, conseguir relaxar e, by the way, por acaso, a gente precisava relaxar para resolver aqueles problemas. Porque aquela vez que eu era mais tenso não ia resolver mais nada. Então, você tem toda razão. Acho que eu fui buscar muitas estruturas e teorias, mas o brincar, a festa, a conexão, a alegria tem o poder de convidar a melhor versão de cada um de nós e quando convida isso e oferece um ambiente bom, a gente faz milagres inesperados e tem várias histórias na humanidade disso, várias histórias. Eu acho que o brincar tem o poder inverso que a catástrofe tem. Quando a gente teve a grande catástrofe em Santa Catarina, a grande enchente, ou no Triburgo, ou no Haiti, a humanidade inteira se promove e começa a doar tudo sem pensar. Você não vai no teu armário de colher as roupas mais ruinsinhas, você joga as roupas que você tem no armário que você tem que mandar para Santa Catarina. As empresas aéreas falam liberam o voo, vai voar de graça para carregar isso. Já tem um vizinho naturalmente, já automaticamente sai passando de carro, estou recolhendo roupas para poder levar para o bombeiro, manda as roupas. Ninguém pensa assim, me manda uma cartinha. As pessoas sabem cooperar, sabem agir assim, mas precisa ser em lugares de situações de horror. O jogo, a brincadeira, a festa, consegue trazer essa mesma qualidade de energia, de doação, de solidariedade, mas com um sorriso no rosto. Então, se a gente conseguir acessar esse poder de solidariedade humana que acontece em todas as catástrofes, se a gente conseguisse acessar isso num ambiente com todas as alegrias, sem horror. E o jogo traz isso. A gente quer na parede. Por isso que eu aposto nela. O Play the Call, esse jogo global, aposto exatamente nisso, convidar bairros inteiros a brincarem de construir o bairro de seus sonhos. Fantástico, Edgar. Para quem quiser conhecer mais o Edgar de perto dessas loucuras que ele faz, eu sugeriria aqui a apresentação que ele fez no TEDxAmazônia em 2010, se eu não me engano, que está no site do TED, TED.com. Você entra em TEDxTalks aqui, você é só botar o nome de Edgar e pesquisar que vai sair aqui o TEDxAmazônia e acho que um pouco do que ele falou, ele mostra nessa apresentação que é muito bacana, ele mobiliza todos os participantes numa brincadeira incrível que você vai rir de ponta a ponta aqui. Cara, eu... Não, é, mas eu estou falando sério porque eu acho que você traz para a prática aquilo que você está falando aqui. É só as pessoas te conhecerem mais de perto e vivenciarem um pouco dessas experiências que vão ver com muita coerência no que você está dizendo aqui. Cara, e eu queria te agradecer imensamente você ter reservado esse teu tempo aí em Paraty para a gente poder bater só uma hora de papo aqui. Foi muito gostoso conversar contigo de novo. Chegou aí meu som ou não? Uma delícia também. Só cortou no finalzinho, mas eu peguei quase tudo. Foi uma delícia aqui também. Eu gosto muito das perguntas que você faz, cara. Agora, às vezes, eu vou ficar mais esperto com você e vou falar melhor. Você só uma conversa. Aí lá vem ele com perguntas de tijolo. Depois reclama quando te ataco com as piadas. Você merece. Obrigado. Obrigado pelos ouvintes. Obrigado por esse espaço. É legal esse clima de conversa mesmo e poder brincar e falar bobagem e tentar falar alguma coisa que possa ser séria, mas eu agradeço por ter aberto esse espaço, ter sido sensível o suficiente para entender que aquele tema valeria mais espaços. Eu vou ficar de olho para acompanhar mais ainda. Obrigadaço, Maurício. Muito obrigado, cara. Mais uma vez. Obrigado aos ouvintes também. Bom trabalho para você em Paraty. Sucesso no projeto e eu espero ter você de novo aqui logo, logo. Tá bom? Fica ligado para fazer a propaganda final. Fica ligado que a partir do dia 5 de dezembro a gente vai lançar uma campanha linda do protocol via Facebook. Então, fiquem atentos, a gente vai esperar para todo mundo e do dia 21 de dezembro para o dia 22 de dezembro, anotem aí, a gente vai lançar a campanha de acenda uma vela. Então, a gente vai comemorar o fim do mundo, né? Dia 21, todo mundo celebra, dança, pula, grita. Aí, na meia-noite, se despede. Olha, esse mundo acabou. Vamos construir agora o mundo dos nossos sonhos. Então, a gente vai estar fazendo essa campanha para sair lá no Facebook, você acende, na meia-noite, acende uma vela para despertar, começar a clarear o mundo novo que a gente vai começar a construir. A gente merece. Genial, cara. Estamos plugados. Obrigado, Edgar. Até a próxima, tá, cara? Muito obrigado, viu? Vamos. Valeu, meu velho. Olha, e para vocês que estão aí ainda, eu recebi um livro aqui, eu achei bárbaro, deixa eu só mostrar. É um livro da Luciara Avelino do Sérgio Campos, A Terapia em Sala de Aula, ela me mandou aqui, ela assistiu um dos episódios nossos aqui sobre esse debate e, obviamente, a gente está instigando as pessoas a debaterem, eu vou ler com carinho. Muito obrigado, Luciara, a gente volta a conversar ainda sobre isso aqui. E na semana que vem a gente se vê, né, pessoal? Muito obrigado por vocês terem estado aqui. Semana que vem nós estamos de volta. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri